Leitura da Carta de Paulo aos Romanos 4, 13, 16 e 18 A que se apoia somente na fé de Abraão, que é pai de todos nós Pois está escrito, eu fui de ti pai de muitos povos Ele é pai diante de Deus, porque creu em Deus Que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia Contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé Assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito Assim será a tua posteridade Palavra do Senhor, graças a Deus